Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agro Negócio. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma frente fria que está lá no sudeste e aqui no centro-oeste. Vamos falar também sobre pecuária intensiva em uma área de apenas 60 hectares. O pecuarista está colocando 700 vacas. Vamos falar sobre os mercados da soja e do boi e vamos comentar sobre o setor da produção de carne bovina. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma frente fria que está no sudeste e também aqui no centro-oeste. Essa frente fria chegou ao sudeste, mudou o tempo e trouxe chuva para grande parte da região sul e também aqui para a região centro-oeste. Nos próximos dias, essa frente fria continua na altura aí da região sudeste e forma-se uma espécie de corredor de umidade que vai aumentar e também o volume e a frequência das chuvas nos primeiros dias de fevereiro. A previsão do tempo destaca que as condições climáticas mais chuvosas liga o alerta para a erosão no solo. Alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios no sudeste do país. As precipitações irão acontecer em áreas onde o solo já está prejudicado por conta da grande quantidade de água observada no mês de janeiro. No último dia 29 de janeiro até agora, o dia 2, a previsão destaca que os acumulados seguem concentrados no centro e no norte do país, onde o alerta para temporais também é elevado. Para a região sul do Brasil, até o dia 7 de fevereiro, a meteorologia prevê apenas pancadas localizadas e os maiores volumes devem ser registrados no sudeste, centro-oeste e região norte do país. E agora, vamos conhecer um fato interessante sobre pecuária. O pecuarista Lucas Araújo, que tem uma fazenda no município aqui de Santa Cruz de Goiás e tem como atividade suplantio de soja e milho e também pecuária. E hoje a Fazenda da Mata, o nome Fazenda da Mata, faz um trabalho interessante. Em apenas 60 hectares, o Lucas mantém, na época das águas, 700 vacas mais 300 bezerros que nasceram dentro desse projeto. Confira. E agora eu vou conversar com o Lucas Araújo. O Lucas é o proprietário aqui da Fazenda. Nós estamos no município de Santa Cruz de Goiás, Fazenda da Mata. E o trabalho que o Lucas vem fazendo aqui é um trabalho que a gente já vem falando há muitos e muitos anos. Nós temos que intensificar a pecuária. A pecuária, bem conduzida, bem planejada, bem gestada, ela provavelmente, com toda certeza, ela é bem mais lucrativa do que uma lavoura. Hoje, muita gente está arrendando aí a sua fazenda para soja, mas se esquece que aquele valor de 10, 12, 13 ou 15 sacas por hectare, pode, às vezes, não significar muito não, porque a pecuária é muito mais lucrativa do que a agricultura, principalmente quando é feito um trabalho, como o Lucas está fazendo aqui, de intensificar a pecuária. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo, Toninho. O que a gente tem observado é que a pecuária, em níveis intensivos mais altos, ela tem uma lucratividade até maior do que a lavoura, que inclusive é a nossa atividade principal aqui na fazenda. A gente está numa área de 60 hectares aqui, onde a gente trabalha com uma lotação que flutua de 10 a 13 UA por hectare na época das águas. E nessa área aqui mesmo, a gente tem uma produção que, em reais líquido por hectare, é maior do que o nosso faturamento nas áreas de safra e safrinha, somando. Aqui, no momento, tem 700 UA em 60 hectares. A gente deve ter aqui hoje por volta de mil animais em apenas 60 hectares. E o mais interessante, Toninho, é que onde eu gasto mais, que onde eu faço altas doses de adubação nitrogenada, doses que chegam a mil quilos de ureia por hectare ano, parcelado, na época das águas, onde eu gasto mais é onde a minha rouba produzida é mais barata, porque eu tenho um efeito de diluição do custo pela alta lotação. Então, nos nossos pastos super intensivos, onde eu tenho um desembolso que é similar ao desembolso da agricultura, por volta de quatro, quatro mil e quinhentos reais por hectare, eu tenho uma lucratividade maior na pecuária. É, o que acontece com o Lucas é um fato que a gente também já está cansado de mostrar, principalmente aqui no nosso canal, no TV Agro. Muitos pecuaristas dizem assim, não, mas eu vou comprar um proteinado, eu vou adubar pasto, isso fica muito caro. Se eu der um sal mineral e manter um pasto, eu tenho um resultado financeiro muito mais barato. Só que aqui, o Lucas está ganhando na quantidade de animais por hectare, na velocidade de ganho de peso. Por quê? Porque tem comida farta. Aqui sobra comida. E o Lucas mantém, nesses 60 hectares, como ele disse, uma média de 700 UAs, fora os bezerros que tem aqui, porque a maioria são vacas paridas, né? É isso mesmo, Toninho. Dessas 700 UAs, 600 UAs são de vaca de cria, né? Isso vem quebrar mais um mito de que a pecuária de cria, ela não pode ser intensificada, ou que ela é muito difícil de ser intensificada. Aqui nas nossas áreas mesmo, a gente consegue produzir quase 7 bezerros por hectare, né? E é essa alta produtividade que vai tornar a rouba produzida mais barata. Nas áreas nossas extensivas de terra dobrada, de difícil intensificação, eu tenho um custo da rouba produzida muito menor, mesmo eu trabalhando de forma extensiva, só com sal, como o Toninho estava falando. A produtividade maior é que vai fazer o seu custo da rouba produzida ser menor. É, esse fato é o que muitos pecuaristas não levam em consideração. O resultado aqui dessa fazenda é que é feito através de um trabalho em conjunto. Não é só o Lucas sozinho, ele tem quem orienta ele. Vamos fazer assim, vamos fazer daquele outro jeito. É muito planejamento em cima da coisa e é o que a gente vem falando. Hoje, tanto lavoura quanto pecuária, são áreas altamente produtivas e lucrativas. Agora, se você não fizer um planejamento, colocar o animal, seja lá de qualquer jeito, numa área verde, em algo chamado capim, a coisa não vai funcionar como você deveria ou está esperando. O trabalho aqui na fazenda do Lucas não tem milagre não, né Lucas? É tudo feito na ponta do lápis, né? É isso mesmo, Toninho. Isso só é possível com muito planejamento, né? A gente faz as análises de solo com antecedência, faz as correções de base de acordo com a necessidade. As compras de adubos têm que ser muito planejadas com antecedência. Aqui a gente trabalha do mesmo modo que na agricultura, com antecedência de um, dois anos. Eu jamais poderia pensar nessa lucratividade com a ureia a seis mil reais na tonelada como está hoje. Então, no nosso planejamento, a gente tem essa ureia compra numa base de três mil e setecentos reais. Ou seja, isso precisa de um planejamento de longo prazo, de um, dois anos, igual a gente faz na lavoura, para poder trabalhar com esse nível de intensificação. Ô Lucas, você tem uma área de sessenta hectares, com uma média aí de setecentas cabeças, setecentas vacas, mais os bezerros. Quantos piquetes são nessa área de sessenta hectares? Toninho, aqui nos sessenta hectares, para a gente rodar essas setecentas uá, a gente trabalha com apenas doze piquetes. O pessoal pode achar pouco, mas na verdade não é. O período de descanso encurta muito quando você trabalha com essas adobações estratégicas e de acordo com o planejamento. Logo que o gado sai, a gente entra com cinquenta quilos de hene por hectare, e isso encurta muito o período de descanso da forragem, porque o acúmulo de produção é muito alto. Isso faz com que em doze, quinze dias no máximo, eu já tenha que retornar para o primeiro piquete. Dessa forma eu consigo trabalhar com menos piquetes. O gado aqui fica normalmente de um a dois dias em cada piquete. E tem um detalhe interessante que o Lucas faz aqui, que é um creep feed, o creep, tratamento dos bezerros, de forma móvel. São coxos móveis, então à medida que o gado sai desse piquete e vai para outro piquete, o creep vai junto também. Quer dizer, os coxos vão juntos também, né? É uma forma muito barata de você, vamos dizer, fazer o bezerro ganhar peso com mais velocidade. Dentro da nossa estratégia de intensificação, o creep é essencial. A gente sabe que a conversão alimentar do bezerro, do animal mais jovem, ela é bem melhor em relação ao animal mais erado. A mantença dele, o gasto energético com a mantença é bem menor e por isso a conversão alimentar é bem melhor. Então a gente usa isso como estratégia. Aqui normalmente a gente gasta cinco quilos de ração para fazer um quilo extra de bezerro. Com a ração aí a R$ 2,00 e o bezerro aí por volta de R$ 13,50, R$ 14,00, isso aí se torna uma ferramenta para a gente fazer dinheiro em cima dos bezerros. É, e só com detalhe muito interessante, esse bezerro vai ganhar uma velocidade muito grande e com certeza absoluta, esse bezerro, ele vai para o abate muito mais cedo, talvez lá com 16, 17 meses de idade, pesando aí superior a 20 arrobas, né? Isso mesmo, Toninho. Aqui a gente adianta essa suplementação para ele. Na desmama, por volta dos cinco, seis meses de idade, eles já estão acima dos 230 quilos, consumindo por volta de 1% do peso vivo em ração no cripe. Isso para nós que temos uma parceria para o comprador dos bezerros é muito interessante. Ele já chega com um animal adaptado, que não sente a desmama, é um adaptado ao consumo de suplemento, né? Nós temos um ótimo parceiro para a compra dos bezerros e para ele é interessante isso. Ele relata para nós que o bezerro já chega ganhando 10, 15 quilos na frente do bezerro que sente a desmama, que vai para o canto da cerca, que arrepia, né? E esses 10, 15 quilos que o bezerro sente, quando não é tratado com cripe, por exemplo, como é aqui na Fazenda da Mata, isso daí significa nada, 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 simplesmente aí seis a oito meses a mais que ele vai ter que ficar na sua fazenda para ser abatido aí com 20, 21 arrobas. E isso é que torna o processo caro. Quer dizer, caro é tudo aquilo que você faz e não dá certo. Ora, se você não tem um planejamento e não conduz a coisa profissionalmente falando, pode ter certeza absoluta, o prejuízo é muito grande. Aqui, Lucas, essa adubação, você também faz uma adubação foliar aqui, né? Aqui, esse ano, a gente fez um protocolo com o pessoal da gandra, do volumoso, pastagem, e a gente substituiu, durante um ciclo de pastejo, a adubação nitrogenada tradicional que a gente está acostumado a fazer, pela adubação foliar através do volumoso pastagem. E o que a gente observou é que a gente não teve perda nenhuma em produção de forragem e teve um custo-benefício muito interessante em relação ao custo da adubação tradicional sólida, né? Ele entregou a mesma produtividade com um custo bem melhor. Bom, significa dizer tudo isso que nós conversamos agora, que a Fazenda da Mata, aqui no município de Santa Cruz de Goiás, vem dando, sim, um resultado positivo na pecuária e também na lavoura, porque a fazenda também tem uma área voltada para soja, voltada para milho. Mas a pecuária aqui, pode ter certeza absoluta, segundo o relato do Lucas, ela é tão lucrativa ou mais do que a agricultura. Portanto, então, está aí. Eu acho que esse trabalho que o Lucas está fazendo é um trabalho que merece, vamos dizer, um destaque dentro do canal do TV Agro, porque realmente é uma propriedade lucrativa, a pecuária aqui é lucrativa, ou seja, 700 vacas em apenas 60 hectares e nesses 60 hectares, juntando com os bezerros, com os garrotinhos que tem, pula aí para a faixa de mil animais. É isso? É isso mesmo, Toninho. A gente está conseguindo essa alta lotação aí mediante um planejamento, um trabalho focado em produzir mais arrobas por hectare e, através disso, atingir uma lucratividade maior. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre os mercados da soja e também no mercado do boi gordo, isto é, do mercado de produção de carne bovina. É um minutinho só, nós voltamos já. A Rádio das Grandes Promoções acelera com você na promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. Participe e concorra ao sorteio de uma moto Honda Biss zero quilômetro. Fique ligado na 99,5 FM e saiba como participar. Sorteio de uma moto zero? Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. Promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. A TV do seu tempo. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. 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 Lumagem. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre. Trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre. As melhores marcas sempre ao seu lado. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Cicred. Onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado da soja. Os preços da soja tiveram ganhos consistentes na semana passada no mercado físico brasileiro, acompanhando aí a boa valorização dos contratos futuros lá em Chicago. A comercialização melhorou, mas os produtores ainda limitam a oferta e aguardam por cotações ainda melhores. Existem rumores de negócios aí na casa de R$ 200 a saca lá no porto de Rio Grande, para embarque em fevereiro. Agora, ao menos 120 mil toneladas trocaram de mãos na semana passada aqui no Brasil. Pelo menos isso vem lá das safras e mercados do analista Evandro Oliveira. E os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a última sexta-feira com preços em forte alta, ampliando os ganhos semanais e ficando aí perto das máximas do dia. As preocupações com o tamanho da safra sul-americana, prejudicada pela prolongada estiagem, deram sustentação aos preços, que são aí sinais de demanda aquecida que ajudaram a elevar os contratos no encerramento da semana. O SDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele anunciou agora uma série de vendas por parte dos exportadores privados. E agora eu vou conversar com Fernando Iglesias. O Fernando, ele é analista e consultor das safras e mercados. E nós vamos falar sobre o setor de carnes e vamos falar do início do ano da pecuária. Fernando Iglesias, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. E o mercadão aí parece que está meio acolhado, né? Bom dia, bom dia a todos. É um prazer falar aqui novamente. Sim, o mercado do boi gordo começa o ano com preços firmes. Boi animal padrão China, muito demandado no mercado, muito demandado mesmo. Está carregando ágio aí de até R$ 20,00 em relação a animais destinados ao mercado doméstico. Para se ter ideia, em São Paulo a gente tem indicação de negócios novamente a R$ 350,00 no começo dessa semana. É R$ 320,00 com até R$ 30,00 de bonificação. Mas é um mercado realmente que está muito aquecido, muito diferente do que acontece com os frigoríficos que operam só aqui no mercado interno. E esse sim, tem uma situação bem mais delicada, bem mais complicada. Pois é, Fernando, inclusive você tocou num ponto muito interessante, porque a gente que está dentro do agro, vocês daí, nós do lado de cá, a gente volta e meia está dando preço aí de arroba e tem produtor que fala assim, não, mas esse preço de arroba está muito mais alto do que você está imaginando. O outro, pô, mas essa arroba não sobe. Aí é que está o detalhe. Você tem duas coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um é animal para exportação, animal com uma idade mais jovem, peso lá em cima, e a outra é o mercado externo. Então, hoje o pecuarista, se ele não tiver um animal relativamente razoável para exportação, ele está assim meio numa situação delicada, né? É, exatamente isso. A gente tem que pensar que os custos também nesse ano são bastante elevados. A gente está falando de nutrição animal muito cara, reposição também está com os preços próximos ao topo histórico. Então, tudo isso pesa. Então, quanto mais jovem o animal, quanto mais cumprir os requisitos para exportação, melhor vai ser para o pecuarista também. Melhor vai ser o resultado que ele vai conseguir nas vendas, melhor vai ser a fonte de receitas. Então, tudo isso tem um peso nessa composição, nessa evolução dos preços no dia a dia. Agora, realmente o que a gente tem que ver é que tem muitas unidades frigoríficas também que estão pensando na possibilidade de ofertar férias coletivas, porque simplesmente não conseguem acompanhar esse movimento de alta da matéria-prima, esse movimento de alta do boi gordo. A situação da carne realmente não dá perspectiva de forte e alta aqui no mercado interno, até por todas as nossas situações macroeconômicas que a gente vê aqui no Brasil. Então, é muito difícil a gente ver o consumidor brasileiro absorvendo mais reajustos da carne bovina, que coloca também a situação da indústria em uma posição bem delicada. Pois é, era justamente o que eu ia comentar com você em relação ao mercado interno. A condição econômica brasileira está assim, infelizmente, está numa situação também muito delicada. E isso pressiona não só o frigorífico, mas como uma cadeia de indústria de terminação, vamos dizer assim, de alimentos. Exatamente isso, deixa a situação bastante delicada. O que acontece em anos como o de 2022? Acontece a mesma coisa que vai repetir em 2021. A preferência vai ser por proteínas mais acessíveis, vai ser pela carne de frango, pelo ovo. Então, vai ter uma dificuldade muito grande para a gente ver os preços da carne bovina subindo ainda mais aqui no nosso mercado doméstico. Não tem condições para isso, não tem espaço para altas mais robustas ainda da carne aqui no nosso mercado. Então, a indústria realmente vai focar muito mais em exportação, vai direcionar seus esforços para o mercado externo, que é um mercado que remunera muito melhor e dá essas condições até de pagar preços de R$ 350,00 por arroba, por exemplo. Mas existe também, Fernando, um detalhe muito importante, existe também um estrangulamento lá fora de exportação, existe um limite até onde, existe um limite que a gente possa exportar e chegou nesse limite, é claro que não vai mais. Agora, o que o Brasil está precisando também é abrir novos mercados, né? É expandir mais a coisa, já que a gente tem aí uma carne que é considerada, de maneira geral, uma carne de boa qualidade, né? É exatamente isso. O trabalho para diversificar, para pulverizar melhor as exportações brasileiras não está sendo feito. A gente vê a abertura gradual de novos mercados, não é um trabalho simples. Não, não é não. E o que a gente precisa colocar também é que não há outra China dando sopa por aí, né? Não existe outro consumidor com potencial de demanda que a China tem, não tem outra força demandante desse porte no mercado internacional. Então, por mais que a gente busque Coreia, por mais que a gente busque outros mercados na Ásia, os Estados Unidos têm se destacado na compra de carne bovina do Brasil, eles não têm esse potencial de consumo que a China tem. A China comprou um milhão de toneladas em equivalente de carcaça no passado, por exemplo. Então, é um volume completamente diferente, né? Não tem como a gente compara. Pensando lá na frente, assim, tendo uma visão, dá para entender que vai ter muita gente dentro da pecuária que vai ter que cair fora do mercado, né? É, isso é uma preocupação que a gente tem de médio e longo prazo. O mercado tende a ficar mais concentrado, porque os frigoríficos aqui que operam são principalmente os menores, né? Com menos capacidade, não vão aguentar mais um ano de tanta dificuldade operacional assim. Ano passado já foi um ano bem complicado em termos operacionais. Esse ano está se desenhando um cenário parecido. Então, podem acontecer processos de concentração do mercado. Isso é ruim, ruim para o pecuarista, ruim para o consumidor final. Então, é um movimento que segue no nosso radar. Pois é, mas isso aí é o que está mostrando, né? É o que a realidade está mostrando. A situação está visualizando justamente isso aí, né? É, exatamente isso. É difícil evitar que isso aconteça no atual ambiente, né? Realmente, quem não tem um mercado importante para exportar vai atravessar para um período de maior dificuldade. Só as indústrias melhores, com melhor ajuste de fluxo de caixa, etc., vão ter capacidade para superar esse período. Agora, só operando no mercado interno fica muito complicado, realmente. Por mais que a gente tenha produtos derivados do abate muito valorizados agora, como sebo, couro, eles não têm a representatividade que a carne tem, né? Na formação das receitas. Então, é muito difícil. De maneira geral, o mercado interno é abastecido por frigoríficos médios e pequenos. Quer dizer, a gente sabe que existe o grande também, que opera um pouco aqui dentro. Mas é muito pouco. Agora, esses frigoríficos médios, pequenos e quem está destinado ao mercado interno, também vai ter que se adaptar a uma realidade que não é a realidade que eles queriam. Mas parece que não tem outro caminho, né? Ou vai fechar ou vai ter que se adaptar, não é isso? É, a gente já vê movimentos nesse sentido, né? Já tem frigoríficos falando novamente em férias coletivas, tem frigoríficos ampliando capacidade ociosa, quer dizer, reduzindo o abate, né? Então, isso já são sintomas que realmente o mercado está tentando se adaptar a uma realidade diferente em torno de custo, em torno de inflação. Então, é isso. O mercado está tomando, está assumindo estratégias para tentar conter essa alta dos preços, para tentar se adequar a essa nova realidade. É, e tudo indica que é um caminho sem volta, né, Fernando? Parece que é uma coisa que está bem determinada a acontecer, né? Sim, esse momento está bem consolidado, está bem desenhado para esse ano. Realmente, as receitas de exportação chamam muita atenção. É só a gente pensar que no passado, o Brasil, mesmo com o embargo, mesmo com 100 dias de embargo, o Brasil arrecadou em torno de 9 bilhões de dólares com exportação de carne bovina, nunca arrecadou um valor parecido com esse recorde, apesar do embargo, sem o embargo, passaria de 10 bilhões de dólares, e a tendência desse ano é realmente que as receitas continuem em um patamar bem expressivo em relação à exportação. Então, não tem muito jeito. É, não tem não, viu? É espremer o caldo aí para ver o que vai sobrar. Fernando Iglesias, analista, consultor das safras e mercados. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, se Deus quiser, daqui a um dia nós vamos estar juntos de novo. Obrigado, Fernando. Um abraço. Eu que agradeço a participação. Até a próxima. Sempre estamos disponíveis a atendê-los. Falou. Obrigado, Fernando. Um abraço. E o programa de hoje, ele chegou ao fim. E eu termino o programa com a seguinte frase. Nunca é tarde para ser aquilo que sempre se desejou ser. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.